A CIDADE NO BRASIL Mas fiquem até ao fim Porque eu vou colocar várias Sequências em 4K Do jogo que vai sair Então no próximo dia 20 Deixem-me então mostrar-vos este press kit Que abre de forma bem gira Como podem ver Deixem-me mostrar-vos então, partilhar convosco Esta prenda que a Playstation me enviou E desde já, muito obrigado à Playstation Por mais este miminho Este God of War é o primeiro Grande exclusivo do ano para a Playstation Dentro deste press kit Vêm então várias imagens do jogo E este ano A Playstation eu diria que está A dar tudo Os jogos que estão para sair Pormetem muito, muito, muito mesmo Este God of War É o primeiro grande exclusivo do ano Está absolutamente espetacular Quebra com o passado Por assim dizer Visto que vamos ter um Kratos Completamente diferente Um Kratos mais envelhecido Com o seu filho E vamos ficar então a perceber O que é que aconteceu em God of War 3 E por aí fora Aqui está então o CD É o CD de God of War Que eu ando aqui Para colocar na PS4 Mas ainda não posso Eu posso começar a colocar conteúdo A partir A partir de dia 19 A partir da 1 da tarde Se não estou em erro Por isso já Contem comigo para depois trazer este gameplay Para vocês Depois cá dentro temos então Talvez um separador De livros Sempre com a inscrição de God of War E duas medalhas Esta é uma medalha Metálica Mais ou menos metálica Parece meio em cartão Bem bonita também E esta aqui sim Toda em metal É tipo medalhão De God of War Com a inscrição cá atrás Também já icónica Muito bonito Este jogo vai cair aqui no canal No dia 19 Ou assim que eu souber Ao certo Quando é que o embargo É levantado E este é um gameplay Que eu vou trazer de forma mesmo Agressiva Para o canal Isto é Vocês vão poder contar No dia de lançamento Com 3 vídeos E depois Provavelmente Vou fazer pelo menos 2 vídeos diários De God of War Até chegarmos então Ao seu final Está feita então A apresentação deste Press Kit De God of War Que chega assim de forma Assombrosa ao canal E queria agradecer A Playstation Pela fantástica Aprendinha Mais um item Para ficar aqui Na minha coleção E agradecer-vos a vocês Desse lado Por estarem aí A tornar tudo isto possível Tal como vos prometi Vou vos deixar então Até final Várias imagens em 4K Para o gameplay Desde crafting Cenas de guerra Algumas funcionalidades E tudo mais Não te vas embora Não te esqueças também De deixar o teu like E o comentário Para eu saber O que é que vocês Estão à espera Aqui de God of War E como eu vos disse Não se esqueçam No dia de lançamento Dia 19 A partir talvez Da 1 ou das 2 da tarde Vais poder contar Com 3 vídeos de God of War No canal E depois diariamente Pelo menos 2 vídeos de God of War Até chegarmos ao final Da história Eu sou o Weasel Vamos despedir Com um grande abraço Curtam as cenas do jogo Até final Tenham um excelente resto de dia E fiquem bem Uh More draugher But these aren't moving Are they dead? I mean More dead? Boy Not dead Not dead Remember Accuracy over speed Nice shot Outro Lavi, watch out! Lavi, over there! Lavi, over there! Esse foi o último. Fiquei melhor? Precisa mais tempo. Não importa se você atrasse apenas uma vez. Mostra-me o controle. Olha isso. Lá-lo. 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 Tchau, tchau! 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 Se você quiser ajudar, distraque-los. Quem não é meu foco deve ser seu, mas só quando safe to do. Se você quiser ajudar, distraque-los.